Isso! Pega no ar! Oh! Vem um atrás de mim! Oh! É um soldado! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera! Espera! De onde é que o soldado veio? Espera! Não! Não! Minha Cetamina! A minha Cetamina, Gamers! A minha Cetamina! Anda! Anda! Bebe isso! Bebe! 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 Bebe e pira-te! Bebe e pira-te! Não! Não equipes isso! Pira-te! Simplesmente pira-te! Gamers! O meu nome é Jogador Plays e Gamers! Eu assim que vi o trailer deste jogo eu tive logo que o comprar e está apenas a 19€ em acesso antecipado. Provavelmente vai ser mais caro quando sair. E isto é um jogo de sobrevivência onde tu vais também poder construir estruturas impressionantes, fabricar e melhorar o teu equipamento e ao mesmo tempo tens que enfrentar o julgamento dos deuses gregos. Isto é quase Assassin's Creed Odyssey, mas tu podes explorar o mundo à tua vontade e ao mesmo tempo construir a tua fortaleza construir as tuas armas e as tuas armaduras e não é preciso jogares este jogo sozinho. Podes jogar este jogo com os teus amigos. Gamers! Sem mais demoras vamos ver como é que está Dawn of Defiance. Vamos a isso Gamers! E vejam bem o começo do mundo. Infelizmente no momento e não sei se está nos planos nós não podemos criar a nossa personagem que eu espero que realmente que seja algo que aconteça no futuro porque se vocês começarem com os nossos amigos a outra personagem vai ser exatamente igual à nossa. Este é o mundo que nós temos para explorar no momento porque ainda estamos no acesso antecipado. E se for tipo Assassin's Creed Odyssey nós provavelmente iremos mais tarde poder explorar outras ilhas além destas. Encontra-me para conquistar-se o teu destino. O Hecat sabe o caminho. Eu calculo que seja aquele ponto. Mas antes disso Hecat deixa-me aqui apanhar uns quantos itens. Neste caso nós vamos querer apanhar umas quantas pedras, vamos querer apanhar uns quantos arbustos. Neste jogo nós temos habilidades e as habilidades têm a ver com coisas que vamos fazer no mundo. Por exemplo, agora o meu objetivo era chegar a nível 1 em Forger. E aqui na área de habilidades podes ver o nível em que vais em cada uma delas. Por exemplo, Forger a nível 1 diz que eu tenho a chance de apanhar o dobro dos recursos. O que é realmente muito bom se quiserem começar a construir por isso é uma daquelas coisas que nós vamos querer melhorar o mais rápido possível. Por isso eu vou agarrar aqui umas quantas coisas que irão fazer falta no futuro. O primeiro objetivo vai ser criar o nosso primeiro machado o machado primitivo que requer algum destes recursos que nós temos que apanhar. E agora queremos começar a cortar algumas árvores e sinceramente cortar árvores aqui é mesmo satisfatório ver assim a árvore a quebrar se nós podemos já quebrar estes troncos e uma cena que este jogo tem que eu realmente gosto é o facto de vocês carregarem só numa tecla para apanharem todos os recursos que estejam aqui ao pé de nós. Claro, nós também queremos resina normalmente a resina vai estar nos troncos das árvores. E agora vamos lá começar a criar o nosso Spartan. Vamos ter que criar um escudo primitivo que eu vou mudá-lo aqui para trás e vamos ter que criar uma lança primitiva e vamos também pô-la aqui para trás. E agora a game achou um verdadeiro Spartan e se começarem a correr e carregarem no botão da lança dão este saltinho com a nossa lança. Oh, parece que está a começar a chover. Então vamos ter que apanhar algumas bagas para começar. Aqui estão as nossas primeiras blackberries. Quanto é que precisamos? Precisamos sim que aqui havia 3 por isso vamos apanhar estas aqui e esta zona costuma ter bastante se nós subirmos aqui acima há aqui mais umas quantas e se não me engano deve haver vermelhas ali em baixo, mesmo bem perto. Por agora vamos agarrar estas. As outras ali, o Yarrow são uma espécie de planta branca quase parece algodão que deve haver para ali para o fundo do que eu me lembro de ter experimentado o jogo. E estas bagas de cores diferentes fazem coisas diferentes. a vermelha vai ser para a nossa vida enquanto a azul vai ser para o nosso vigor. Nós vamos poder criar poções disto para podermos consumir o que faz mais efeito do que só consumir a baga em cima. E está ali o Coelhinho Gamer. Toma! E podes reparar que o Coelhinho tem uma estrela. Isto quer dizer que eu basicamente dei cabo da pele do Coelho. Para nós podermos matar o Coelho de forma segura para ficar com um Coelho de três estrelas é utilizando o arco e uma flecha que ainda não posso criar. No momento temos que desbloquear mais habilidades para a nossa personagem. Temos que fazer mais coisas. E o nosso atletismo aumentou um nível. Deixa lá ver se eu consigo encontrar a outra planta. Eu lembro-me dela haver algures para aqui para baixo. Estava mesmo ali à minha frente e eu nem a vi. E também está aqui um destes portões. Ou seja lá o que é que isto for. Esta é a planta que nós queremos para poder criar então as nossas primeiras peções. E não sobra mais nenhum arbusto branco. Nós queremos agora começar a criar as nossas peções. Eu ainda posso criar umas quantas. Deixa-me aqui criar umas quatro de cada que podem vir a ser essenciais. E vamos também equipá-las logo aqui ao pé do escudo. Vamos pôr aqui esta e vamos pôr aqui esta. E agora temos que colecionar penas. Para colecionar penas por acaso aqui é fácil. Não vai ser andar atrás de pássaros e ver se há pássaros. Porque eu atualmente ainda não vi assim nenhum pássaro. O que nós queremos é desfazer estas árvores pequenas. E aqui vai estar as penas. O que nos vai permitir criar flechas. E também um arco. Nós estivemos ali tão perto e eu nem sequer me dei ao luxo de ir ali acima ver. Eu não sei se aqui é um caminho. Mas eu realmente estou interessado em ver se existe lá alguma coisa escondida. Ou não. Ou se mais tarde posso lá ir através do modo construção. Se eu posso criar umas escadas para ali. Vamos até lá acima. Porque eu também quero realmente explorar o mundo do jogo. E nós estamos mesmo perto do sítio onde nós fizemos o spawn. Para que é que parece que eu estou a ouvir um coisa de vento? Tipo eu acho que não estou surdo. Eu acho que existe aqui alguma coisa em cima de nós. Vamos começar a criar o nosso primeiro arco. E também algumas flechas. Onde é que estão as flechas? E chama-se flechas de madeira. Mas vamos precisar de pedras. Penas. Eu vou construir aqui o máximo que eu conseguir. O que ainda me dá 120 flechas. Nada, nada mau. E agora temos que construir um martelo primitivo. O que nos vai permitir construir no jogo. Vamos já aqui equipá-lo também. E agora o que o jogo quer é que nós começamos a construir a nossa base. Só que eu tenho interesse em ver o que é que há aqui em cima. Oh, ele tem um... Ok, ele tem um grande assalto. O que é que é aquelas luzes? Um tesouro? Oh, 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 oh. Um tesouro dos deuses, gamers. Será que eu posso construir aqui na base disto? Ok, então tem Ambrosia Dust. Que eu não sei para que é que vai servir este pó. O Ambrosia Dust ainda não sei ao certo para que é que vai servir. Mas encontramos um baú, o que parece ser um baú de ouro. Não sei se há baús diferentes. O que eu sei é que há baús que têm que ser abertos em alturas diferentes. Como se fosse uma espécie de puzzle. Isso eu sei que há. Ainda não vi nenhum. E gamers, vejam bem aquela estátua de Zeus gigantesca do outro lado do oceano, naquela ilha enorme. Eu que sinceramente quero construir uma casa aqui perto, mesmo virada só para aquilo. Mas, antes disso, existe aqui umas quantas coisas interessantes. Parece uma ruína e ali parece ser outro baú. Calculo eu, porque tem aquelas mesmas orbas azuis por cima. Vamos lá dar uma vista de olhos. Talvez seja um daqueles baús que eu estava a mencionar. Este não é dourado. Este não é dourado. E é um Night Seal. Se calhar só posso abrir à noite. Vamos ter que esperar até à noite para saber. Uma coisa que eu não experimentei ainda foi o modo de construção do jogo. Por isso, como é que eu abro o modo de construção? O que é que eu posso construir? Neste caso, ele quer que eu construa nove fundações. Onde é que está a fundação? Tets Foundation. Então, nove fundações destas. Dá para rodar e dá para mudar o estilo. O que é que é mudar o estilo? Se calhar no momento não dá para mudar o estilo. Se calhar só quando eu desbloquear novas habilidades para o modo de construção. Eu quero subir um bocadito. Nós temos que criar pelo menos nove, não é? Ok. Assim parece-me bem. É algo diferente. Eu não sei o que é que vai sair daqui. Atenção. Construir paredes. Não me parece que haja paredes com janelas. O que eu tenho realmente muita, muita pena. Mas uma coisa que eu quero fazer é construir isto assim aqui. Eu quero fazer disto por uma espécie de varanda. Estão a ver. Está bem que agora não vai dar ser possível para passar. Mas deixa-me só aqui construir. Tirar esta daqui. Ok. Ok. Tumba. 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 Exatamente. Isto é como se fosse a minha varanda privada. E eu quero fazer exatamente a mesma coisa deste lado. Vai ser bem virada ali para o meio do nada. Não me interessa. Não me interessa se é só para o meio do nada ou não. O que interessa é ficar algo diferente. Agora. Eu quero construir uma porta assim aqui. E aqui. Bem. Eu não sei se vou pôr portas ainda ao certo. Não tenho materiais suficientes. Bem. Tenho que cortar mais softwood em plena noite. Com medo noite. Isso quer dizer. Uh. O que é que é aquilo? Aquilo é inimigos. Aquilo parece ser inimigos gamers. Goblins. Trolls. Orcs. Abandonado. Oh abandonado. Mete lá aí a cabeça. Ajeito. Oh. Oh credo que ele também tem um arco. Ui. São logo os dois. E viram bem aqueles view gamers. Viram bem. Ok. Tenho. Quer dizer. Dois. Oh credo. Oh credo. Oh credo. Não. Não. Corre. 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 Isso mesmo. Equipa a tua lança. Ui. Que são. Ui. Olé. Ok. Então quer dizer que eu posso tentar a minha sorte. Oh credo. 20 pontos de dano realmente fez-me demasiado dano. Tumba. Este está morto. Este está morto. Este está morto. Deixa lá ver se eu lhe consigo acertar. Não. Não. Para de desviar. Este. Ok. Oh não. Não. Então moço. Ok. Dois mortos. Lindo. Começou muito bem. Uh. Deixam-me cair também. Este pó de ambrosia. Isto quer dizer que vai ser algo que eu vou ter que utilizar para alguma coisa. Deixa lá equipar a nossa lança. Que eu achava que estava aqui um terceiro. Lá está ele. Lá está ele gamers. Tumba. Uh. Uh. E vejam bem o dano que ele levou. Lindo. Ele veio algum dano. Mas nada que não possa ser curado mais tarde. Deixa lá ver se realmente funciona à noite. Ok. Ganhamos então uma nova receita para poções. Eu acho que para utilizar estas receitas nós temos que construir mesas de construção. Mesas para poções. Mesas para armas e armaduras e cenas assim do género. Por agora o que eu vou precisar mesmo é de madeira para continuar a construir a bela da minha casa. Só falta acabar de construir o nosso telhado. Ou pelo menos chegar ao número de telhados que o jogo quer. E já está feito. Nove telhados. Temos que construir uma cama. Mas antes disso eu vou tentar aqui acabar o telhado. De certa forma. E claro agora não tenho madeira. Lá vamos nós cortar mais madeira gamers antes de criar a nossa cama. Não sei se é desta que eu vou dormir a minha primeira noite neste jogo. Construir aqui uma cama. Ok. Isto é a cama mais miserável que eu já vi no jogo. Sinceramente. Nós temos aqui algumas coisas também que podemos começar a pôr. Podemos aqui pôr um cooking speed que nos vai permitir cozinhar. Podemos criar uma fogueira que nos vai dar algum calor. Eu acho que tem a ver quando nós estamos molhados. E aqui nós vamos poder processar as carcaças dos animais que nós vamos matando. Agora o meu primeiro objectivo como novo caçador. É matar um coelho. E ela tem as 3 estrelas. Tumba. Mesmo em cheio. Aquela vai fugir. Mas por agora não interessa. O que interessa é a que nós matamos. Onde é que ela foi? Será que ela não morreu? Ah. 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 Lebre. Ou eu agarrei-a? Tipo. Não. Não agarrei-te. Onde é que ela foi? O jogo claramente reconhece que eu a matei. Eu é que não vejo o corpo da lebre. Oh. Sou muito, muito cego. Ah. Está aqui. Ah. Sou mesmo muito cego. Duas estrelas quer dizer que não foi um tiro perfeito para matar esta lebre. Tipo. Um tiro na cabeça devia ser o suficiente para matá-la e tirar uma de 3 estrelas. Deixa eu lá ver. Oh. Está ali um animal. Está ali um animal gamers. Tem 3 estrelas. Vamos apontar um pequeno. Tumba. 30 pontos. Vejamos. 3 estrelas gamers. Yeah. Eu disse logo que o arco é que ia resolver tudo. Wow. Eu não vi esta árvore aqui. Bem-vindos a casa. Vamos lá. Criar aqui uma bancada destas. Eu vou pula aqui dentro. Não se vê rigorosamente nada. Ou pelo menos quase nada. Mas eu vou construí-la mesmo. Ok. E agora? Então. Como é que eu interajo com isto? Oh. Fixe. E agora ele está a trabalhar então na pele. E isto é o quê? É tudo do animal. Temos a pele. Temos o osso. Temos as entranhas do animal. E depois temos então a comida dele. E agora? Eu posso continuar aqui a pôr então o coelho. E fazer que ele faça a mesma coisa. Próximo objetivo. Colecionar sem pó de ambrosia. Isto provavelmente eu vou ter que matar mais inimigos. Aqueles que eu ouvi aparecem mais à noite. Mas não quer dizer que eu não possa encontrar mais baús. Tenho que reclamar a cama. Se eu quiser fazer spawn aqui em caso morrer. E aqui? Em caso se morrerem. Irão perder as vossas coisas. Têm que voltar a encontrar o vosso corpo. Ou podem desativar isso quando estiverem a criar um novo mundo. Eu não o desativei. Por isso provavelmente alguma coisa desse género irá-me acontecer. Porque nós queremos explorar agora um bocado a ilha. Ali vai ser o meu objetivo principal. Mas antes de ir lá. Vamos ver qual era aquela ruína ali. Que eu vejo ali à distância. É só um pulinho até lá. Entretanto eu vou agarrar aqui muitas destas coisas. Se eu quiser continuar a construir e expandir a minha bela barraca. Está ali um javelim gamers. Está ali um javelim. Anda lá. Temos que levantar só um bocadinho de nada. Oh credo. Oh oh oh. Ok. Acho que provoquei. Trinta e sete pontos de dano. Dá-lhe só na cabeça. E... Põe-se para um arco. Ok. Será que ficou com a estrela? Não. Ficou com uma estrela. Levou demasiada flechada. Vamos... Lá. E há trinta. A não ser que ele morra com duas flechas. Eu acho que vai ter sempre... Provavelmente iremos ter que desbloquear algum arco mais poderoso. Alguma variante de um arco mais poderoso. Ou flechas um bocado melhores que aquelas que eu tenho. Então que raio de coisa é esta aqui? O Braseiro do Apolo. E requer vinte pó de Ambrosia. Eu não irei colocar no momento esse pó. Porque eu tenho que chegar ao chém deles. Por isso não iremos fazer. Mas sabemos que está aqui um bem perto da nossa base. Vejam lá ela lá ao fundo. Parece algo estranho. Com ruínas. No meio do lago. Será que há lá um tesouro? Vamos explorar! Vamos explorar! Eu estou a ouvir alguma coisa. Eu acho que existe aqui um tesouro. Ele é um tesouro normal. Quer dizer que eu posso abrir normalmente? Será que este tesouro também é só para abrir durante o dia? Então ganhámos uma nova receita para uma nova lança. E ganhei algum Dust Ambrosia? Não! Infelizmente Dust Ambrosia não ganhei nenhum a mais. Mas encontramos um novo templo. Está ali outra coisa. Se calhar é outra coisa para a Ambrosia. Mas eu não tenho... Eu não quero... Não é não tenho. Eu não quero gastar enquanto não fizer esta missão. Esta também é do Apolo. E há também um Braseiro do Apolo. Está outro baú ao pé daquela estátua. Quem é a estátua? Qual é o deus? Ele tem asas na cabeça. Será o Prometheus? Eu não faço a mínima ideia se é. Se souberes diz-me nos comentários gamers. Eu espero que seja mais pó de Ambrosia. E o que é que temos no baú? Mais pó de Ambrosia! 76 de pó! Muito, muito louco! E deixa eu ver aqui uma coisa no mapa do mundo. E há, no momento ainda não existe para ali nada. O tamanho mesmo assim da ilha e do sítio onde nós estamos. Ali é o nosso objetivo principal. Credo bacana! Tu és alto! Já agora, o que é que tens para aí para baixo? Nada! Nada! É capado! Pfff! Fraco! Interessante! Aquilo parece ser uma espécie de arco de entrada. Aqui tem esta estátua e aqui tem outro tesouro. Que parece-me ser outro tesouro noturno. Infelizmente eu estou a explorar isto durante o dia. E não posso apanhar nada no momento. E o que é que é esta estátua? Porque é que ela tem este brilho nela? Há alguma coisa que eu possa fazer com a estátua? Não! Não! Ela parece ser só mesmo para indicar o caminho. É! Não parece haver nada de especial dela. Está-me a conduzir é aquele arco ali. Vinte e dois pontinhos. Fica aí enquanto eu te mando... Oh! Ok! Porque o escudo é eficaz para ele. Soldado! Ele ainda tem bastante vida mesmo assim. Ok! Um deles já foi... O arco mesmo assim não faz um mau dano. Eu só espero que os próximos níveis do arco... Aumentem ao dano que eu faço com ele. Ok! Ok! Tem lá a calma contigo moço! Oh! Não! Oh! Oh! Matámos o nosso primeiro soldado! Ih! Parece que lhe roubei pele! Isto parece ser um templo. Tipo isto não é o meu objetivo. Eu já perdi o meu objetivo. O meu objetivo é ali. Mas há aqui algo. Além de pelo menos mais três soldados. É um baú dourado. Há pelo menos três soldados. E o meu receio é desafiar aquele ali ao fundo. Iá! 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 E os outros todos virem. Iá! Não vale a pena atacar se ele tiver aquilo para baixo. Então... Um... Este já foi? Ok! Aquele está a morto, gamers! Vamos ver! Ui! Caraca! Só ouvi uma coisa na minha direção! Ui! Olá moço! Está bom lá! Um tiro na cabeça! Oh! O que é que mandou? Tens autorização do raio para fazer isso ou o quê? Ah! Não queria-te! Ok! Oh! Ui! Eu tenho que ter cuidado com aquele gajo! Eu não sei se este também não pôde mandar! Ok! Está morto! É! Se mete a cabeça a jeito! Au! Au! Fez tanto dano, cabeçudo! Crítico! Será que foi um crítico? Não! Ele ainda está vivo! Não! Ha ha! Oh! Ok! Oh! Oi moço! É assim é que se faz! Ah! Não é? Não gostas? Não é seu porco! Eu também não gostei nada que me tivesse atingido com isso! Deixa cá utilizar aqui uma opçãozinha de vida! Muito bem! Já não tenho assim tantas! Quer dizer ainda tenho algumas flechas! Mas! Vamos criar aqui mais umas quantas! Já que eu tenho penas! 140 flechas! Parece-me bem! Onde é que está o outro desgraçado que eu matei? Então o que é que o meu arco me deu bem? O meu atletismo também está quase ao máximo! Mas o arco é só a nível 15 da habilidade que eu desbloquei a próxima cena! Então isso vai demorar um bocadinho! Vai demorar um bocadinho! Eu espero que haja aqui mais coisas de Ambrosio! Que eu estou interessado em abrir um daqueles Braseiros de Apolo! Então o que é que eu descobri para aqui? Que templo é este? O sítio de poder número 2! Isso quer dizer que há um sítio de poder número 1! E ganhámos então um escudo! E ganhámos algum dinheiro! E o que é que é isto? Cabral! E há tipo isto é um sítio de poder mas não parece que eu possa fazer nada para aqui! Sabemos que existe aqui um e está marcado no nosso mapa! Mas realmente no momento não posso fazer mais nada! A não ser que aquilo seja para encontrar alguma peça! Será? Se calhar aquela tal luz que eu tenho que seguir! Que eu já não faço a mínima ideia onde é que ela anda! Se calhar é o sítio de poder número 1! Eu já estive ali! Eu acho que não estive ali! Ó tio! Eu acho que não! Eu tenho a certeza que não estive ali! Porque existe ali uma gruta! E eu se não me engano posso também construir uma tocha! Aliás eu posso construir agora muito mais coisinhas! Mas o que eu quero construir para já é uma tocha! E ver o que é que há para ali! Oh credo! Não! 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 Será que eles têm medo da luz do dia? É um perdido! Oh credo! Não! São demasiados! São demasiados! Eu estou com receio de morrer! Não me apetece nada morrer para estes gajos todos! Foram a 1! Ou mesmo até 2 a 2! Está bem! Ok! Foi um bom dano! Ok! Então eles não são assim muito fortes! Headshot! E... Oh! 4! 8 deles! 81! Eu estou a ouvir mais um tesouro! Mas acho que é por cima de mim! Ou então é aqui de lado! Oh! Ainda por cima! Por que é que eu também estou a ouvir? Oh credo! Eu estou rodeado! Eu estou completamente rodeado de inimigos! Há inimigos por todo o lado! Oh credo! Eu estou preso! Estou preso! Estou preso! Estou preso à parede! Estou preso à parede! Ok! É isso mesmo! Não fizeste lá muito! Oh! Equipa o arco! E deixa que eu te mate! Oh! Resina! Oh! Por que é que desequipaste a porcaria das coisas? Oh credo! Estou preso à parede outra vez! Mas por que é que as paredes me odeiam? Alguém me sabe dizer gamers! Oh! Não! Não! A minha vida! A minha querida, querida saúde! Não! 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 Isso! Aumentamos a nossa lança! Está tudo morto! Ok! Bebe uma pressão o mais rápido possível! E logo de seguida equipa isso! A pressão aqui cura ao longo do tempo! Não cura logo de uma só vez! E completamos a nossa sende Ambrosia! Ah! Ainda faltam mais dois! Ok! Ok! Dá cabo deles todos! Pronto! Está feito! Estamos a ganhar imensa Ambrosia! Aliás, completei o tutorial todo! Uh! Muito bom! Quer dizer que eu vou poder... Ih! Mais! Pózinho! Quer dizer que eu vou poder abrir um daqueles braseiros! Para vermos o que é que está por ali! Ali... Não sei onde é que vai dar! Ali vai dar uma saída! Por isso... Talvez... Uh! Cristais... Roxos! Oh! Não! Não! Não e não! Não! Não, 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 não! Ainda por cima logo esses todos! É que nem sequer pensar nisso gamers! Desconto atrás da pedra! Isso! Deixa... Um traído! Oh! Credo! E mesmo assim faz-me dano o gajo! Ok! Mais um morto! Mais... Oh! Credo! 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 É que se um deles decide mandar coisas... Enquanto me está a bater eu estou completamente lixado! Isso! Pega no arco! Oh! Vem um atrás de mim! Oh! É um soldado! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera! De onde é que o soldado veio? Espera! Não! Não! Minha stamina! A minha stamina gamers! A minha stamina! Anda! 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 Bebe! 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 E pira-te! Não! Não equipes isso! Pira-te! Simplesmente pira-te! O gajo vem de lá de cima! O gajo vem de lá de cima! Isso não dá com nada! Ok! Bora lá senhor soldado! Não! Não! Ok! Minha vez! Está morto! Dá cá esses pedaços de capital! Fogo! Não estava nada à espera que aquele filho de uma égua me aparecesse do nada! Oh! Não! Por amor da santa! Não! Eu disse que não! Recuso-me a morrer aqui agora! Anda! Cura-te! 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 Credo! Acabei por morrer gamers! Vou ter cá voltar para ir apanhar tudo! Aaaah! A sério! Bem! Tem que ser! Agora é só voltar tudo para trás! Acho que no mapa nem esquecei se aparece o sitio em que eu morri! só se foi aqui porque está ali aquele corpo mas gamers eu vou ficar por aqui em Dawn of Defiance se quiseres ver mais deste jogo diz nos comentários e eu tentarei trazer o mais rápido possível mais dele eu simplesmente adorei deste jogo e ainda nem explorei um terço do mundo grego que temos neste jogo de sobrevivência e de construção eu estou muito mas mesmo muito curioso para descobrir o que é que alguns dos segredos que nós podemos encontrar qual algumas das benções que nós podemos ter naqueles locais de poder será que iremos ter poder será que iremos aumentar mais as habilidades eu não faço a mínima ideia diz nos comentários o que é que tu achaste do vídeo e o que é que tu achaste do jogo, qual a parte que tu achaste mais interessante tanto do vídeo como do jogo e se acabaste por gostar não te esqueças de deixar o teu like, subscreve se não quiseres perder de nada que eu venha a trazer The Dawn of Defiance se tiveres interesse no jogo vê o link na descrição que te leva diretamente para a página da Steam eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso Gamers continue a jogar obrigado Tchau Obrigado.